Salve, salve, rapaziada! Tamo junto pra mais um vídeo, dessa vez atendendo a pedidos, um vídeo que a galera sempre me cobre, principalmente lá no Instagram. Donati, mostra a sua coleção de camisas! Donati, faz as camisas que você tem! Então tá aqui, hoje eu resolvi tomar vergonha na cara e fazer esse vídeo que vocês também pediram. Então, ó, já peço aí de coração, deixa o like, manda pra rapaziada e assiste o vídeo inteiro, tá? Porque se você assiste o vídeo inteiro, o YouTube vai entender que você gostou, que é um vídeo relevante e ele vai entregar pra mais pessoas. Então, tamo combinado? Já deixou seu like? Já se inscreveu no canal? Então beleza, tamo junto, vamos lá! Queria começar dizendo que, assim, eu não tenho uma coleção de camisas, eu nem chamo isso de coleção. Eu tenho até que um número razoável de camisas que, desde pivete, assim, eu sempre gostei demais de camisa de time, né? Na medida do possível, aí meu pai sempre comprou uma camisa ou outra do Palmeiras pra mim quando dava. Coisa que eu me arrependo muito de não ter essas camisas de criança, né, de moleque, porque eu fui pro cara mais velho, fui crescendo, aí minha mãe foi dando pro primo que é mais novo, e não sei o quê, e aí, infelizmente, eu acabei perdendo, mas, cara, eu tinha umas camisas muito legais, camisa de treino, camisa do Marcos, que infelizmente se perderam no tempo. É guardar também só pelo valor sentimental, né, que nem ia passar o braço mais. Mas, enfim, então, eu sempre tive essa paixão, a gente sabe que é muito caro, é muito difícil comprar camisa de futebol no Brasil, é um preço fora da realidade, e não importa a marca, a Puma, a Nike, a Adidas, todas fazem camisas com preço muito caro pra nossa realidade. Eu fiquei um tempão sem conseguir comprar, e agora que eu tô num emprego bacana, que eu tenho uma estabilidade financeira melhor, eu consegui voltar pra esse hobby, né? Então, eu vou mostrar aqui pra vocês, eu separei por três categorias, seleções, clubes europeus e palmeiras. Mas tem uma outra categoria aqui de coisas que eu não mergulho muito, mas eu tenho aqui, vou mostrar também. Então, vamos começar pelas seleções. E por essa aqui que eu tô vestindo, essa aqui é a camisa atual da Itália, tá? Camisa mais recente aí da seleção italiana. É... Itália que tá voando aí na Eurocopa, né? E ela tá personalizada aqui com o número 10. Mas nas costas, esse cara já não joga mais, né? Mas é uma homenagem que eu fiz pra um dos jogadores que eu mais gosto de todos os tempos, né? Que é o Francesco Totti. Mas essa camisa aqui, cara, ela é maravilhosa. Ela aqui na gola, ela tem uma bandeira da Itália, ó. A gola dela é uma polo, assim, bem discreta. Ela tem essas estampas, né? Muito parecida com a tapetinho do Palmeiras, né? Bem discreta. O símbolo da Itália passou por uma alteração. Pô, maravilhoso. E aqui, né? As cores aqui da bandeira. A gola da puma. O tecido dry cell. A parte de trás tem uma costura mais reforçada e diferente. É uma camisa maravilhosa. Maravilhosa. Na sequência, temos outra da Itália. Essa aqui da Copa de 2014. Copa de 2014. Foi aqui no Brasil. Personalizada com número também. E nome de outro jogador que eu gosto muito, que é o De Rossi. É claro que assim, né? A gente vê aqui, esse número já viveu dias melhores. Eu preciso tomar vergonha na cara e levar essa camisa pra restaurar. Tem cara que faz isso, né? E fica muito boa. Porque essa ponte aqui que a puma usava era maravilhosa. Maravilhosa. Então, eu gosto demais dessa camiseta. Não queria perdê-la. Aqui na parte de dentro tinha essa estrela, né? Com Belize, né? Que eu acredito aqui da seleção italiana. Tem um texto aqui falando da seleção italiana também. Na manga. Ó, na gola aqui. Beleza? Na gola tem um detalhezinho com a bandeira da Itália. Aqui na manga. Bandeira da Itália também. E aqui, ó. Na parte de trás. Nas costas. Na parte inferior. Tem uma etiqueta escrito Tradicione. Tradicione Força Azul. Bonitaça, né? E aqui o símbolo, ó. Como ele era antes. Vem aí. Antes de sofrer essa alteração. Aqui ficou muito mais moderno, né? Muito mais elegante, mais bonito. Antes era mais grosseirão, grandão. Mas é isso, cara. Tá aí, ó. Primeira camiseta da seleção da Itália. Vamos pra segunda. Também é um modelo atual. Da Inglaterra. Essa aqui não tem personalização nenhuma. É uma camisa extremamente simples. Ela não tem nada, cara. Não tem nada. Tem aqui nas costas o dry fit aqui, né? Da Nike. O tamanho. Aí aqui na parte de baixo. Ela tem o selo, né? De autenticidade. E a marca aqui, né? Do tecido. Nike Aeroswift. É o modelo da tecnologia. Não tem nada, cara. É o logo da Nike. E o emblema da Inglaterra. O que é legal é que é um negócio meio holográfico, né? Você vai mudando aqui. Ela alterna de um roxo pra um azul. Bonito, né? É um emborrachado aqui, né? Com a estrela aqui também. É bonito, cara. É bonito. É bem simplona. Mas, cara, ela veste bem. Ela fica mais junta. Mais justa, se não for. Bem simples. Mas bem bonita. Eu gosto muito de camiseta simples, cara. Pra mim, camiseta de futebol. Muitas das vezes, quanto mais simples, mais bonita é. Aqui é uma edição. Também em Itália, ó. Uma edição da capa. A capa lançou aí uma camisa retrô. Itália. Essa aqui eu nunca usei pra muita coisa, tá? Eu usava ela pra jogar futebol. Ela tava no gol com essa camisa aqui. Usava um uniforme azul. Com essa camisa da Itália retrô. Um calção azul de treino do Palmeiras. Um meião azul. Jogar todo dia azul. Essa aqui é uma retrô, né? Uma retrozinha. Da hora. Não é nada demais, né? Deixa eu pegar uma outra aqui. Porque eu também tenho uma da Inglaterra. Também a da capa. Com essa pegada, ó. Então, simbolo retrô da Inglaterra. Inglaterra. Vermelha. Essa aqui eu já usava mais, às vezes, pra sair, pra ir trenhar, fazer alguma coisa. Uma detalhe na manga. Também bem simplona, mas é bonita. Até agora eu só mostrei Itália e Inglaterra, né? Vamos pra outra aqui, ó. Cara, essa aqui também é uma... É uma edição especial da Adidas Originals. Beleza? Da Alemanha. É uma edição especial do Beckenbauer. Beckenbauer. Número 6 nas costas. É tipo de veludo. O número é de veludo. E aqui, ó. O nome é... Mano, é bordadão aqui, né? É um bordado grosso pra cacete. É pesado. É um tecido pesado. O logo da Adidas aqui também é... O seu cudinho. Número 6 cravadão aqui no peito. É uma camisa comemorativa, né? Adidas Originals. Beckenbauer. Nem preciso falar porque eu tenho, né? Verde e branca. Estilo retrô. Gosto pra caramba. Cara, essa aqui. Da Seleção Brasileira. Copa de 2010. É, cara. Acho que é a única camisa do Brasil que eu tenho. Tem uns detalhes legais aqui, ó. Aqui dentro é escrito Nascido pra jogar futebol. Aqui atrás é um detalhe do Brasil. Aqui na manga tinha esse... Um silk aqui, né? E aqui do outro lado o silk termina com as 5 estrelas, né? Do Penta. Número 10 nas costas. Essa camisa aqui, quem usou na Copa foi o Kaká. Kaká usou essa camisa aqui na Copa de 2010. Essa camisa eu ganhei quando eu trabalhava na Transamérica. Fiz estágio na Transamérica. E aí a gente podia pegar lá. Tava fazendo uma promoção e veio um monte de camisa pra rádio. A gente conseguiu pegar as que sobraram por um precinho bem camarada. Eu peguei. É a única que eu tenho. Ah, não. Tem outra aqui da Seleção. Deixa eu aproveitar e mostrar. Ah, essa aqui é tipo na área criança, cara. Essa aqui, ó. Essa aqui não tem nem a... Não tem nem a quinta estrela. Essa aqui é do Tetra. Se eu não me engano, essa camisa aqui é de 2000 e... Não tem nada. Gola amarela. Gola verde, camisa amarela. Lobo e... E o emblema. Essa camisa aqui eu acho que era das eliminatórias pra Copa de 2002. Então deve ter sido usada em 2000, 2001. Simplona, né? Nada demais. Essa eu lembro que eu comprei quando eu era moleque. Assim, moleque, moleque, moleque. Ficou aí. Bom, essa outra da Itália aqui. Maravilhosa, cara. Isso aqui é... Isso aqui, pra muitos torcedores, esse é o tapetinho que deu certo, né? Muito parecida com esse modelo, só que, obviamente, verde. Com essa estampa, esse pattern no fundo. O emblema é o mesmo, porém dourado. Aí, o resto continua igual, ó. Aqui, escrito Itália na bola. O detalhe aqui na manga, né? Ó, da bandeirinha aqui da Itália. As duas, mesma coisa. Essa aqui não tem personalização. É muito parecida com essa, só que... Só que nesse verde com azul escuro, quase um roxo aqui na gola, né? Bonita pra caramba, rapaziada. Bonita pra caramba. Pra encerrar a seleção, ó. Eu tenho essa aqui da Nigéria. Essa aqui da Nigéria. Essa aqui não é original, cara. Essa aqui, ela... Lá por outro lado, ela é bem vagabunda. Ela é bem... Essa aqui é bem vagabunda. É um tailandês, assim, bem do Michuruca. E ainda ela veio no tamanho errado, cara. Veio muito pequena. Quando eu uso isso aqui, parece que eu tô de baby look. É o tamanho M da Nike, né? Simula o tamanho M da Nike. Mas a Nike tem uma... Tem camisa que é muito justa, cara. Essa aqui da Nigéria é muito justa. Mas não tira a beleza, né? Essa camisa é bonita pra caramba. Se eu não me engano, a Nigéria usou na última Copa do Mundo, né? Na Copa aí de 2018. E, cara, eu não sei vocês, mas eu acho bonitaça, bonitaça essa camisa. Deixa eu ir pra duas... Pra algumas peças aqui. E nem... É... Não tenho por ter aqui, né? Eu tenho essa camisa do Juventus. Morei na... Nasci na Moca. Morei na Moca por muito tempo. Essa aqui, meu pai me deu. Do Juventus. Gosto muito dessa. Marca Contes, cara. Da Contes. Parece a Tarsila do Amaral aqui, ó. Como é que é? O Abapurê? O Abap... O Bume? Como é que chama a obra da Tarsila do Amaral? Abapurê? Não lembro, cara. Fugiu da cabeça o nome aí. Mas parece ele aqui. Deixa aí nos comentários. Essa camisa é do Juventus. E quando eu morava lá na Moca ainda, eu comprei essa aqui também, ó. Manga comprida, símbolo do Juventus. E aqui atrás, ó. As fábricas da Moca. Contra o futebol moderno. É uma camisa de protesto aí. Contra o futebol moderno. Também gosto pra caramba dessa. Bicho, eu tenho essa bermudinha aqui do Botafogo, cara. Eu sempre falei pra vocês nas lives que eu gosto do Botafogo. Não tem jeito. E assim, o Botafogo, ele se tornou um time tão... Mas eu não sei nem como definir o que o Botafogo virou. Porque eu não me sinto nem mal de usar isso aqui. Às vezes eu vou treinar com a bermuda do Botafogo. Eu ia jogar bola com a bermuda do Botafogo. Ninguém mente um. Sei lá. Vou ali no mercado ali da esquina, bota a bermuda do Botafogo. Então... Tá aí, mano. Eu tenho essa bermuda do Botafogo. E essa aqui que vai dar uma polêmica desgraçada, cara. Essa aqui foi um presente que... Dá pra chamar de presente de grigo, né? Mas foi numa viagem pra Argentina. Não é original daquelas que você compra naquelas lojas perto do... Perto do... Perto do estádio ali, né? Da Bomboneira ali, o bairro La Boca lá. Enfim. Vende em algumas lojinhas que tem por lá. A mesa do Boca Juniors agora, olha aqui, ó. Olha só. Que coisa, hein? Gatilho, né? Deixa eu guardar logo. Isso aqui dá gatilho. Bom, essa é da parte... Quando eu falo que eu não mergulho muito, tá? Essa camisa, ela tá bem envolvida. Vamos pros times europeus, tá? Vamos começar aqui por essa, cara. Essa camiseta aqui... Ela é uma edição especial do Manchester. Que o Manchester fez... Pro FIFA. Pro FIFA. Ultimate Team. E aí eles comercializaram, né? É uma camisa, cara, totalmente estranha com essa textura de leopardo. E ela tem o símbolo da Adidas aqui, ó. O logo da Adidas centralizado. É no silk também. O emblema do Manchester tem um relevo. Porque ele é meio emborrachado. O logo da Chevrolet. E tem um outro logão. Aqui. Da Adidas também, na manga. Beleza? Aí, ó. E essa camiseta aqui, cara... Em 2019, eu fui jogar bola. E fui jogar na linha. Já tinha... Tinha três goleiros lá no futebol que eu jogava, o que eu tava no gol. E aí, como já tinha três goleiros e tava faltando gente na linha, eu fui jogar. Cara, com menos de cinco minutos. Menos de cinco minutos. Foi, tipo, sei lá, no primeiro jogo, assim. Não deu três minutos. Eu estourei os ligamentos do joelho. Meu joelho travou no chão quando eu fui virar. E aí, estourou tudo. Eu tava com essa camisa aqui, cara. Depois desse acontecimento, nunca mais usei. Já falei. Um dia eu vou sortear essa camisa aqui numa live. Vamos seguindo aqui no Manchester. Essa, cara. É muito bonita, velho. Essa aqui é muito bonita. Modelo de jogador. Tem uns detalhes diferentes. Ela é mais agarrada ao porto também. Ó. Detalhe na manga. Ela tem um outro detalhe aqui, ó. Trouble Winners. É de 1999. Que foi uma campanha... Foi uma época memorável aí do Manchester. O Manchester foi campeão da Champions League. Acabou ganhando o Mundial em cima da gente, né? Aqui tem um detalhe. No período que saiu com outros caras. É uma camisa, mano. Maravilhosa, né? O símbolo aqui já diferente. Bem emborrachado com esse fundo preto. E tem esse detalhe vermelho também, né? Aqui na parte de cima aqui do ombro. Muito legal, velho. Tem muita gente que fala, né? Uma vez eu usei essa camiseta na live. O pessoal, ah, tá com camisa do Manchester. Mano, eu não tenho raiva nenhuma do Manchester, cara. Até porque o Palmeiras jogou bem pra caramba. A gente jogou muito mais que os caras. A gente comeu os caras. Era pra gente ter sido campeão nessa parada. Não fomos. Mas, enfim. Não vejo problema nenhum. Essa outra aqui é do Milan. Foi a camisa utilizada nessa última temporada. Agora eles lançaram uma nova. Então, essa é a penúltima. O panquinho da Puma é bordado aqui do lado, nas mangas. Bordado aqui também. O símbolo é emborrachado. E ela tem esses patterns aqui, ó. No preto dá pra ver melhor. No fundo preto. Tem esses detalhes aqui. Esses adornos aí aqui nas costas. A sigla. Ibrahimovic, cara. Sou fã demais também do Ibra. Maiores atacantes que eu tive o privilégio de ver. E que é igual o vinho, né? A cada ano o Ibra fica melhor. Manchester. Essa outra aqui. Inter. A atual campeã da Itália, né? Desbancando aquela sequência gigantesca aí da Juve. O reinado da Juve foi desbancado. Aqui nas costas. Na altura do pescoço. Tem essa cruz aqui, ó. Internacional em 1908. A gola tem um detalhe aí bem legal. Emblema dourado. E é um verde muito bonito, né, cara? É um verde legal que combina aqui com esse preto e esse dourado. Nem falar, né, só pelo fato de ser verde. Eu achei da hora. É um verde muito parecido com a camisa Cruz de Savoia. que o Palmeiras fez aí, que a Puma fez. Vamos seguir. Essa aqui também, ó. Do tempo de criança. Essa aqui também. Essa foi uma das poucas que eu guardei daquela época. Camisa do Real Madrid, ó. Número nas costas. Tá meio desgastado, mas era o 11. Porque quando o Ronaldo foi pro Real Madrid, a 9, se eu não me engano, era do Raul. O Ronaldo acabou usando a 11 logo que ele chegou. E essa camisa é daquele tempo. Real Madrid, 1902. 2002. Aqui e tal. Da hora, né, golinha. Aqui ela não serve mais. Ela tá, tipo, muito pequena. Mas eu guardo um carinho também. Uma lembrança aí. Essa camisa do Porto. Também, ó. Essa camisa aqui, cara. Meu pai trabalhou numa empresa de portugueses. Ele fez muita amizade lá com os donos. E o dono me deu essa camisa. O dono da empresa. Torcedor do... Do Porto. Me deu. Falou na época, né. Escolhe uma camisa aí dos times de Portugal. Eu pedi do Sport, né. Porque ela é verde e branca. Ele falou, não. Sport não. E me deu do Porto. Aí eu falei, se eu tivesse escolhido o Benfica. Ele falou, eu ia te dar do Porto também. Ou seja, ele era torcedor do Porto. Mas valeu. Tá aí guardado até hoje. Com muito carinho. Essa aqui, ó. Manchester United. Camiseta especial dos 125 anos. Ó, aqui embaixo. 125 anos. Ela tem o mesmo design da camisa da Puma. A de Savoia, né. Que tem esses detalhes aqui na manga. O Savoia tem aqui. Mesmíssima coisa. Só que esse aqui. O da camisa do Manchester. Ele é mais maleável, né. Ele é mais... Mais mole. Não é um plástico tão duro. Porque a do Palmeiras é um plasticão, né. Você pega assim na mão. O negócio é até duro. E aí, ó. 17. De Bruyne. Gostaria que fosse do Jesus? Gostaria. Mas essa aqui eu comprei usada, cara. Comprei usada do cara. E ele só tinha do De Bruyne. Então, foi do De Bruyne mesmo. Poderia ser do Jesus. Com certeza deixaria a camiseta mais bonita. Seguindo aqui, ó. Real Madrid, mano. Essa rosa aqui, cara. Eu acho ela muito bonita. Muito bonita. Tem uns detalhes aqui. Tudo bem. Ninguém vê, né. Fica na parte de dentro. Mas é bonita. O símbolo dela aqui é todo emborrachadinho. Aqui em alto relevo. Esse rosa com esse tom de azul aqui, ó. Maravilhoso. As listras ficam aqui, né. Na costela. Aqui no tórax. Bonitaça, cara. Bonitaça. Real Madrid. Tá aí. Vamos aqui. Agora tem uma... Essa aqui, pra mim, é uma das preferidas. A da Atalanta. Lamaglia Sudata Sempre. Escreve aqui dentro. Lamaglia Sudata Sempre. Não sei falar, mas o italiano é horroroso. Fica atrás, ó. Atalanta Bergman. Golinha Polo. Azul e preta. Bonitaça. E atrás, a personalização do Papu, né. Será que tá fazendo falta? Pra Atalanta? Argentininho? Dez? Será? Bom, agora a gente vai pra uma overdose de Roma. Começando por essa aqui, cara. Que é uma camisa do salão. De volta o salão da Roma. Meu cunhado. Descolou ela pra mim de um amigo dele que jogou lá. Valeu, Léo. Apresentasso, cara. Raridade, ó. Fornecedor massa. Simplona também, só. Fornecedor aqui. Símbolo da Roma. Tem um de cinco aqui, ó. Também, o símbolo. E aí, ó. Diferentaça, né. Essa aqui, que pra mim é uma das mais bonitas. Com o símbolo da lobo aqui. Aqui dentro, a escrita Roma também. Eu gosto muito desses detalhes. Ninguém vê. Mas eu gosto, cara. Bonitaça, cara. Bonitaça. E um daia aqui embaixo. Esse detalhe aqui na lateral dela. Ela é toda bonita, velho. Toda bonita. O detalhe aqui na manga também. A cor dela é muito bonita. É tipo um off-white. Tipo um vermelho e amarelo aqui. Essa daqui. Especial da despedida do Francesco. Esse é o Totti. Aqui na manga. Uma foto do Totti com o 10 nas costas. Um autógrafo dele, né. Escrito. U na esquadra pela vida. Totti, que foi um jogador que jogou em apenas uma equipe. Detalhe aqui. Nas costas. O autógrafo aqui com o número 10. O Totti foi um jogador que jogou a vida dele toda na Roma. Desde o tempo da base. E quando ele se destacou como um dos principais jogadores aí. Chamou a atenção até do Real Madrid. O bicho não foi para o Real Madrid. Ficou na Roma. Até o fim. Ele poderia ter sido um monstro, cara. O Totti poderia ter sido aí facilmente indicado a um dos melhores do mundo. Se tivesse ido para o Real. Se tivesse conquistado títulos. Não conquistou. Ficou na Roma. Por isso que é o ídolo máximo lá. E tem essa outra aqui também. Na Roma. Os detalhes maravilhosos. Gosto muito desses raios que tem aqui na manga, na gola. E essa aqui é de outro jogador que já falei que eu gosto muito. E também passou praticamente a vida toda na Roma. A Roma tem o péssimo hábito de tratar mal os seus ídolos. Então o De Rossi acabou saindo no fim da carreira. Foi jogar no Boca Juniors. Não terminou a carreira na Roma. Ficou lá. Veio aqui para o futebol sul-americano. Enfim. Vamos para as camisetas do Palmeiras agora. Acabou a seleção. Vou... Clube Europeu. Vamos começar aqui por duas. A gente acaba rápido porque aqui eu tenho pouca. Então essa jaqueta aqui. Vocês estão cansados de ver. Eu utilizando aí nas lives. O Felipão usou bastante em 2018. Eu peguei ela num precinho na Fute Fanatics. Jaqueta show de bola. Tem uma quarta-vento. Muito legal. Essa outra aqui também na Fute Fanatics. Falei para vocês na ocasião, inclusive, que ela estava num precinho muito bom. Tinha mais de R$100 de desconto aqui nessa blusa. Que tem um zíper aqui. Tem esse detalhe para você enfiar o seu dedo. E ela é toda quentinha, cara. Vocês já devem ter me visto usar na live também. A parte de dentro dela é toda... Tem um cobertorzinho aqui dentro. Toda veludada. Bem quentinha, cara. É... Bonita pra caramba. Veste muito bem. E eu tenho a calça dela também, né? É um agasalho completo. A calça aqui. Com certeza vocês também já viram utilizando no Viette. Calça bonita pra caramba. Extremamente confortável. Como acertou nesse agasalho. Ele é todo lindão. E agora vamos pegar aqui as camisas do Palmeiras. Eu não separei por época, por nada, tá? Simplesmente estão aqui. Ixi, peraí. Senão eu vou derrubar a câmera aqui. Está embaixo da câmera. Vamos lá. Essa primeira aqui, camisa de treino de 2016. Eu olho pra esse uniforme de 2000. Tudo que é relacionado a 2016 eu guardo com muito carinho. Traz boas lembranças. Também aqui doado Real Madrid, né? Tem as listras aqui no dorax. Não mais na manga como a de SMT. Mas eu olho pra essas camisas com muito carinho. Por tudo que representou o ano de 2016, né? O Cuca assumindo o time. Prometendo o Campeonato Brasileiro. E a gente conquistando aí depois de um tempão, né? Bom, rapaziada. Essa aqui pra mim é uma das mais bonitas. Simplona. Se eu não me engano, eu fui usada em 2014, tá? A época não traz muita saudade. Mas a camisa é maravilhosa. É verde. Simples. Sem churumela. Gola branca com essa listra verde. As listras da Adidas na manga aqui. O punho aqui da manga verde com a listra branca. Branca com a listra verde. Gosto muito dela porque ela é simplona, cara. É verde no branco e acabou. E ela simula muito as camisas da época, da década de 70. Inclusive tem até aqui, dá um detalhe aqui, ó. Vou pegar aqui. Ó. Sociedade Esportiva Palmeiras, 1973. Campeão. Aqui, ó. Então relembra o título de 73. E é muito parecida com essa. Essa aqui é uma retrô da época de 73. É bem de algodãozão, né? Bem de simplona. Muito parecida as duas, né? Muito parecida. Então essa aqui é uma retrô. Todo mundo me pergunta quando eu tô usando ela. Ela é de uma marca que se chama Bola de Capotão. Nem sei se essa marca ainda existe, tá? Mas se alguém tiver interesse, personalizei com esse número 12. Conturada aqui nas costas. Retô, simplona. Na FUT você encontra uma muito parecida com essa, só que licenciada pelo Palmeiras, tá? Fica a dica aí. Bom, vamos pra essa aqui. Uma das camisas de goleiro mais bonitas que o Palmeiras já teve, que a Adidas já fez. Gosto muito dessa. Foi utilizada em 2018, né? Pelo Everton, Gailson, Pras. Ela tem as três listas da Adidas aqui. Um silk. Silcado, não é bordado. Crefisa, amarelo. E até o símbolo do Palmeiras, amarelo, né? Com os detalhes em roxo. É um azul bem escuro. E os detalhes aqui, as listras, é um roxo também. Bem escuro. Eu gosto demais dessa camisa aqui, cara. Demais, demais, demais. Muito bonita. Essa aqui também é uma outra camisa de goleiro, só que de treino. É bem rara essa aqui, cara. Se eu não me engano, foi usada em 2018 também. Acho que foi. 2018. 2016, 2018. Não lembro. Eu teria que pesquisar. Não vou fazer isso agora. Mas, ó, bonitaça, cara. Se você procurar na internet, você vai achar fotos do Pras treinando com essa camisa aqui. Eu gosto muito dela justamente pela raridade. Poucas pessoas têm. Você não vê a galera usando muito por aí. Pra continuar na linha de goleiro, vamos pra essa aqui, ó. Essa aqui que é a camisa da Liberta, né? Que o Everton utilizou na Liberta e que eu comprei, em que fase foi? Acho que foi quando a gente jogou contra o Libertá, que o Everton falhou numa saída de gol. Muita gente criticou. Foi até o Instagram do cara, encheu o saco. E eu já estava identificando o Everton como um dos principais jogadores da campanha, do nosso elenco. Os pilares do time, eu comprei com o número e nome dele. Vocês vão ver que eu não tenho camiseta com nome de jogador. Essa é a 1. O Everton, 21. Que pra mim é um ídolo, cara. Gosto demais da postura do Everton, nível técnico dele também. Então, essa aqui, especialíssima. E vamos pro presente, né? Essa aqui, que a Adidas lançou esse ano. Lançou em três. Ah, a Puma lançou esse ano. Lançou em três cores. Azul, verde, limão, vermelho. Primeiro 12 aqui com o meu nome. Aí, ó. Esse detalhe aqui também, silk. Ela tem umas paradas diferentes em relação às camisas de jogo dessa época. Vamos lá. Mais uma dessa época aqui, ó. De treino. Essa aqui é de treino. De treino. Já utilizei em algumas lives também. Alguns reacts. Número 16 na Amidona. Me perguntaram se era por causa do Davidson. Não, não é, cara. 16 é o número que o The Ross utilizava. Já falei que eu gosto muito dele. Também é o número que... É o número do meu andar aqui. Eu mudei, né? O lugar novo. O número 16. Então, juntei o último ao agradável. E coloquei o 16 nas costas nessa camisa de treino aqui também. Beleza? Aqui, vamos pro tapetinho que dividiu opiniões entre a torcida. Eu já gostei mais da tapetinha, tá? Hoje eu acho ela... Cara, ela tem um tecido meio pesadão, sabe? Tecido meio pesado, meio áspero. E essa aqui é tamanho M, cara. Nem serve mais. Quando eu uso e levanto o braço, ela sobe. Então, ó. Se você tem uma G, tapetinho, quiser trocar por uma M, fala comigo. Eu troco. Tá novinha. Novinha. Beleza? Então, tapetinho tá aí. Outra que tô sofrendo do mesmo mal é essa aqui. A terceira camisa do ano passado. Gosto muito dela. Acho ela muito bonita. Foi... De um bom gosto, assim, da Puma. É um verde bem escurão. Esse... O símbolo dela é todo emborrachado. Ela, mano, ela quase brilha no escuro, né? Nesses pontos aqui onde tem o Silk. Com esse Silk verde... Verde sei lá o quê. Verde fluorescente. Mas também tá pequena. Se alguém quiser trocar por uma M, se você tem uma G dessa aqui, quer trocar por uma M, fala comigo também. Vamos seguir aqui. Deixa eu pegar essa aqui. Bicho, essa aqui, ó. Essa aqui é vergonha alheia total. Foi utilizada em 2000 e... 2014? 2014? 2013? 2014, acho que foi essa aqui, hein? 2014. Símbolo antigo, né? E eu vejo... É a 7, mano. Quem tava usando o 7 na época era o Michael Leite. Deixa eu contar rapidinho. Eu fui na estreia do Michael Leite lá no Carindé. Saí de lá falando, nossa, achamos. O cara, achamos. Achei um atacante perfeito. Pode jogar do lado do barco. O Michael Leite vai voar. Essa dupla vai ser foda. É o Zé. Tipo o Zé e Paulo Nunes. Que coisa, hein? Que coisa. Mas ficou a camisa 7 aí do Michael Leite. Às vezes quando eu pego ela pra usar, eu falo, ih, não, melhor não. Eu guardo. Essa fica mais no fundo da gaveta. Vamos lá. Cara, essa aqui pra mim é uma das mais bonitas que a Puma fez também. Camisa preta de 2019. Ciclona, cara. Não tem muito pra falar dela não. Detalhe aqui. A de 2009 verde dessa aqui tem um detalhe na manga. Essa aqui é na gola, né? E aí o verde aqui na manga. Tudo mais. Gosto dela, cara. Bonita. Ciclona bonita. Pra mim um dos acertos da Puma. Essa aqui é uma das mais bonitas que a Adidas fez. A camisa de 2017. A camisa 3 de 2017. Quando eu morava com a minha mãe ainda, ela tacou na máquina de lavar. Então você vai ver que o prexíza dela tá tudo empolgado aqui. Também é uma camisa que eu precisaria levar pra arrumar. Eu gosto dela. Não queria perder. Até porque ela tá personalizada, né? Tá personalizada. Não tem o que fazer. Você não consegue trocar, né? Quem que vai querer uma camisa? Escreve Donati, né? E com crefice a todos os lados. E ela celebra aqui, ó. A arrancada heróica. Escreve a arrancada heróica aqui, ó. Bonita, cara. Gosto muito dessa camisa. Gosto muito. Eu acho que esse verde escuro cai muito bem. Vamos seguir aqui. Qual que eu pego agora? Vamos pra essa aqui, ó. Essa aqui também dividiu muitas opiniões. É a camisa atual de Palmeiras. Como eu estou utilizando como uniforme 1. Quadriculadinha aqui. Quando eu vi as fotos, eu detestei. Achei uma porcaria. Mas depois que eu vesti, depois que eu comprei, eu passei a gostar. Não é das mais bonitas, tá? De 2019, por exemplo. É mais bonita que essa, na minha opinião. Mas não é. Depois que eu me acostumei, vesti, gostei. Não é tão pouquinho assim. Essa aqui, pra mim, é uma das mais bonitas que a Copa fez. O de Savoia. É aquela que eu falei, né? Que eu mostrei a do Manchester. Essa aqui, ó. É mais grossa que essa mangueta. Quer dizer, é um plasticão da porra. Dá até barulho, ó. Mas é bonito. Eu gosto desse verde. Eu gostei dos detalhes dela. E tudo que tem a Cruz de Savoia, eu gosto. Acho bonito. Enborrachadinha aqui. Entendeu? Bonitaça. Ah, bicho. Essa aqui, pra mim, é uma das mais bonitas da Adidas. E essa aqui é modelo jogador. Isso aqui é silk. Beleza? Tudo aqui nela é silkado. Preciso levar pra arrumar também, porque o Mindings aqui descolou algumas letras. É tudo silkado, ó. Com patrocínio do Avanti ainda. Foi usado em 2014. E as costas, ó. É gado que fala, né? É gado? É gado. Sou gado. Sou gado. Tenho saudade. Tenho saudade do Magui. Show de bola, né? Vamos ver o que tem mais aqui. Deixa eu ver. Ah, essa aqui também, ó. Essa aqui também é de jogo. Essas que são de jogo, elas não têm nada abordado. É um tecido diferente e fica mais ajustado ao porto. Na versão de torcedor dessa aqui, esse tecido símbolo é bordado. Aqui ele é silkado, ó. E ela também, né? Ó. Ela é a de zero. A de zero. Vou pegar essa aqui de novo pra mostrar isso. Cadê? Aqui, ó. A de zero. Beleza? É o modelo dela. Gosto muito dessa aqui também, cara. Bonitaça. É a melancia, né? Essa aqui o pessoal chama de melancia. É que a época não ajuda, né? Eu vejo essa aqui, eu já meio que lembro do Lucas Lima sendo apresentado e tal. E aí, ó. Ostentando a sua fibra, né? A de 2017, modelo 3, tinha a rancada heroica. E essa aqui, ostentando a sua fibra. Camisa de exército, modelo 3 de 2018. Palmeiras usou ela, inclusive, no jogo contra o Vasco, né? Jogo da vitória, jogo do título. Também é uma que minha mãe tacou na maca. E que defesa dela, tá todo zoado. Pretendo pegar uma outra dessa mais pra frente, quando tiver com uma grana sobrando. Até porque essa é M, já tá ficando pequena. Mas é bonita, velho. Ela, pessoal, eu acho ela meio feiosa, né? Tem gente que não gosta. Eu até acho ela da hora, mano. O símbolo do Palmeiras também tem uma cor diferente. É uma cor meio... Sei lá, mano. Meio diarreia, assim, mas é bonita. Puma, linha de viagem de 2019. A minha tinha Apollo. Eu gosto muito dessa aqui. Não uso tanto, mas eu gosto bastante dela. O jogo da Puma é diferente, né? Uma colando de script também. Silcado. Beleza? Show. Essa aqui da Parmalat. Aí, ó. Número 7. Edmundo. Não é original da época. É retrô. Mas é um retrô perfeito. Muito bem feito essa aqui. Também não uso tanto, não. Mas eu gosto bastante dela. Bicho, essa camisa aqui. Tem história, hein? Quando eu fui no jogo com Batata. Eu lembro que jogo foi. E eu, Batata. O pai dele. O pai dele era diretor. E tava um frio do caramba. Eu tava sem blusa. O pai dele foi lá no vestiário e pegou essa blusa aqui pra mim. Ela tá com o número atrás. Toda estragalhada e tal. Tá zoada. Já faz um bom tempo que eu tenho ela. Mas eu guardei pela lembrança. Ela tinha esses detalhes aqui na Amanda que mudava de cor, né? Se tivesse calor ficava uma cor. Se tivesse frio ficava outra. Da hora. Essa camisa aqui. Camisa de basquete do Palmeiras. Regatinha. O calor. Pra você colar no jogo aqui. Da hora pra caramba. E basquete. Bicho, essa aqui a galera também gosta, hein, mano? Esse aqui o Braz usou em 2017. Eu lembro do Braz pegando o pênalti contra o Rosário Central. Usando essa camisa aqui. Um dos piores jogos do Palmeiras. Em 2017. Bonitaça, cara. Bonitaça. Rara de achar também, hein? Uma das camisas mais bonitas que a Adidas já fez. Essa aqui, linha Palmeiras Culture. Da Puma. É o que você encontra lá na Foot Fanatics. Tanto a camiseta. Tem os detalhes. Puma, 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 Puma. Tanto a camiseta quanto as versões do moletom dela, né? Tem o moletom canguru. Que tem a touca e tem o outro. Mas a blusa é de frio, né? Manda comprida. Bonita. Essa aqui, pra mim, é uma das camisas mais bonitas que a Adidas já fez. Foi, inclusive, a última que a Adidas fez com o Palmeiras. Ela tem um tecido diferente, né? Ela tem uma, sei lá, mano, uma cor de fundo meio diferente. O tecido dela é meio... Não sei definir, cara. Não sou especialista nisso. Não sei te dizer. Mas é diferente. E aí, aqui, as faixas só até a altura do ombro. Aqui, já na manga, já não tem mais. Muito bonita, né, cara? Simples. Num tom de verde maravilhoso. Com detalhes bem sutis, né? Tipo, só um branquinho aqui na manga. Botãozinho aqui, ó. Ah, essa aqui é muito bonita, cara. O tecido dela é qualquer coisa. Essa, pra mim, foi a mais bonita que a Puma fez, cara. Quando eu vi foto também, eu não gostei. Não gostei dessas coroas. Falei, pô, que bagulho zoado. Mas quando eu vi pessoalmente, quando eu vesti, eu gostei. Eu gosto muito desses detalhes, desses cuidados que a Puma, de vez em quando, demonstra ter aí com as nossas camisas. Então, eu gosto demais dessa branca aqui. Acho que ela veste muito bem. Eu sempre gostei muito de camisa branca do Palmeiras. Então, essa aqui, pra mim, é uma das melhores. E, por fim, a minha camisa é preferida, cara. A camisa que eu demorei a vida toda pra conseguir. E hoje eu tô sorteando ela na TV Albivete, tá? Se você quer concorrer a essa camisa, você precisa se inscrever lá, entrar no nosso grupo do WhatsApp. A gente vai sortear no fim do mês. Vou passar ela pra frente com outro torcedor. Mas ela não é retro, essa aqui é a original da época. Ela tem até uns detalhes meio amarelados, assim. Tem mais de 40 anos. Então, olha aí, cara. Maravilhosa. Minha camisa preferida do Palmeiras. Eu demorei um tempão pra conseguir. Mas ela vai pra um outro torcedor. Aí. E é isso, rapaziada. Essas são minhas camisas por enquanto. Acho que depois de um tempo, se eu conseguir atualizar essa coleção, vale um vídeo dois. E agradecer a você que assistiu até aqui. Se você assistiu até aqui, deixa a hashtag fora batata nos comentários, tá? Só pra eu saber que você assistiu o vídeo até o final. Te agradeço muito. Obrigado pela paciência, pelo apoio de sempre. Valeu, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. É nóis. Um abraço. Tchau, tchau.